Jota Ká Serviu cerveja barata, espantou o índio na maca Conserva o milho e o feijão, deu na televisão Tinha milagre no ar, porrada e regime militar Hoje gelo, refri em citreira e tramandaí pra família do Zé Grão luxo é a geladeira do Zimbabé O guerrilheiro guardou no refrigerador Semente da revolução que colheu do chão Da ilha de Cuba com as mãos do Zé Gelou o Guaraná na marcha direta já Que teve o Lula e o Prisola, o povo jogando uma bola Tomamos gol contra e governou o Sarney Hoje gelo, refri em citreira e tramandaí pra família do Zé Grão luxo é a geladeira do Zimbabé Ah, depois do plano real, o leite do cereal virou um negócio da China E lá pro 2002, uma menina expôs que o posto baixou A geladeira quebrou, nova era nas urnas Se iniciar O Lula se elegeu, o eleitor se meteu na fila do banco tirando cartões E esquentando deixou em cima da grossa uma garrafa de friga A caça grande acabou com a alegria do pobre Deu outro golpe snob E o povo nem sabe, troca memes e fames lendo o WhatsApp E o povo nem sabe, troca memes e fames lendo o WhatsApp Não sabe, troca memes são só Peçando nem sabe, troca memes e fames lendo o WhatsApp Não sabe, troca memes e fames lendo o WhatsApp Zé da Silva